É isso mesmo, estamos aqui na loja que faz sucesso em qualquer lugar, estou falando do Armazém Paraíba. Nessa semana tem as ofertas da cozinha aqui do Armazém Paraíba, como vocês conferem nas imagens do repórter cinematográfico Asalino Barros. E quem vai dar maiores informações a respeito da oferta da cozinha do Armazém Paraíba é o Antônio. Antônio, a promoção dessa semana só não vai renovar sua cozinha aqui na cidade de Bacabal. Quem não quiser mesmo, não é Antônio? Exatamente Romarinho, como você mesmo está falando. E aproveitando também que já é uma dica de presente para o dia das mães, o dia da mãe está bem aí pessoal. E olha só, vamos renovar a cozinha da mamãe, certo? Veja só, o armário Telaçu, é armário de aço Telaçu, somente esta semana você pode ver mensagem de R$ 89,90. É a cozinha mais o balcão Romarinho, é a cozinha completa mais o balcão Telaçu. Vamos mostrar aqui os compartimentos, inclusive é uma cozinha muito grande, não é Antônio? Dá para a gente se observar aqui, pequenininha no tamanho, mas aqui cabe muita coisa, não é Antônio? É assim, é porque hoje em dia os móveis tudo já é pensando no espaço que você tem em casa, não é? Muita gente mora em condomínio, às vezes um apartamento e esses aqui já vêm preparados justamente para isso. Antônio, aqui nesse outro setor as promoções também continuam, não é isso? Continua, continua, temos em promoções aí, veja só, esta fruteira, bem dividida mesmo, tem espaço para forno micro-ondas, espaço para fruta. Aqui em cima pode botar o forno elétrico, aqui pode botar o forno micro-ondas, bem dividido mesmo, você que está em casa não pode perder. Veja só o valorzinho da parcela, somente R$ 26,40 ou R$ 264 mensais. Temos também o armário Telaçu, armário de aço Telaçu, veja só, bem dividido, bem compacto também, vai dar uma valorizada na cozinha, a cozinha vai ficar mais bonita. E também a durabilidade, né Romarinho, que é armário de aço, certo? Mensais de R$ 66,90 ou R$ 669 à vista. Oferta válida somente esta semana, começa hoje e vai até o dia 28. Temos também o kit cozinha Neste, Romarinho. Romarinho, esse aqui eu acho que vai dar certo para ti, cara. Veja só, esse aqui já vem com bazar, que já tem um lugarzinho para botar o vinho aí, botar a sua bebida. Bebida preferida aí, que eu vizinho que você só bebe whisky, né? Dá para botar um whiskyzinho, né? Com certeza. E a gente observa aqui também, Antônio, nos preços aqui, é menos de R$ 10,00 por cada dia, né? Do Armazém Paraíba, mensalmente. Exatamente, aí na verdade dá para economizar bastante, né? Veja só, mensais de R$ 85,60 ou R$ 856 à vista. É armário 100% MDF, é material mesmo de primeira e a cor também é muito bonita, vai dar uma valorizada muito na sua cozinha. Você que tem esse cartão, caso você tenha esse, esse que é o provisório, esse não vale. Venha na loja e troque por esse aqui, ó. Seu cartão Paraíba, original mesmo, já ganha 15% de desconto no ato da compra, na compra acima de R$ 200,00. Então, é muita oportunidade, é facilidade mesmo aí para você já ir pensando já preparar o presente para a sua mãe. O dia das mães está aí, então a gente já tem que ir se preparando. Obrigado, Antônio. E é isso, a promoção do Armazém Paraíba, venha comprar o presente para a sua mamãe aqui na loja que faz sucesso em qualquer lugar. Quem aqui em Bacabal não tem um cartãozinho desse do Armazém Paraíba? Podemos dizer que não é bacabalense, né? Porque aqui em Bacabal todas as famílias compram aqui na loja que tem o menor preço da cidade. E aí